Música Fala galera, começando aqui mais um Alucinados por Velocidade Eu, Pedro Rodrigo, Léo Tacone, Sérgio Góes e Lucas Góes, né? Luca! Luca! Lucas Góes, filho aqui do Serginho que tá aqui com a gente Luca! 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 Igual o Milan, Luca, Milan! Tá certo! E hoje vamos ter bastante coisa legal aqui no nosso programa Fórmula 1, Fórmula Indy, Insa e Arena Cross lá em Campinas E pra começar vamos falar de Fórmula 1, né Léo? Vamos falar da etapa de Silverstone, na Inglaterra É isso aí, circuito mais do que tradicional, todo mundo, enfim, glorifica aquilo Silverstone, né? Pra algumas pessoas Como a gente falou aí, por conta do Ayrton Enfim, prova veio, começou com pista molhada, mas o pole, o Hamilton, né? Pegou a pole no sábado, dominou quase que de ponta a ponta Né, Sérgio? Verdade! A pole, tanto é que você vê que ele tinha perdido o tempo dele por ter passado com as rodas fora da faixa, voltou pra pista e pegou a pole, né? Realmente... A galera pirou, né? Mais uma etapa aqui, a galera comparece, os ingleses comparecem, muita gente E quando ele passou ali fazendo... quando ele retomou a pole, né? Depois da punição, ele... enfim, a galera vibrou E... pô... o Nico aí, né? Falando em punição, né? Perdeu o segundo lugar, né? Acabou indo pra terceiro Que assumiu o Forvestar Até rolou uma fofoquinha essa semana Mas, é assim, até deve ter acontecido mais que não naqueles termos, né? Tivemos jogar troféu pela janela, né? Pela sacada Pela sacada, chegou a ver isso? Cheguei a dar... enfim Mas a corrida, a corrida foi uma coisa legal, né? Eu não achei tão legal, achei que podia ter... As rodadas, né? Aquelas rodadas de fim de reta lá, aquaplane O Hamilton quase partiu no safety car Foi por um triz que ele não bateu Também quase saiu, né? Escapou também durante a prova Verdade É, aquelas... a condição de pista molhada, né? Molha, seca, a parte que você anda na parte seca Te dá uma segurança e de repente te dá um start Quando você vê se tá com o pé molhado lá O Galvão falou, não, agora secou, agora vai Eu fico pensando, e a borracha da pista? Adianta secar? Não vai borrachar a pista até o final da prova Não, e eu acho assim, mais uma vez a gente bateu de frente com as mazelas aí do regulamento, né? Porque o Nico foi punido, né? Por conta da comunicação, né? Dos rádios, né? Que ele foi auxiliado pra resolver o problema de câmbio dele E aí puniram ele em 10 segundos E mais uma vez aí, da última vez que você esteve aí Coincidentemente a gente falou bastante sobre esse assunto E mais uma vez Acontecendo É, a questão videogame da Fórmula 1 Gente, é um absurdo isso Por que o cara não pode ajudar? Eu não entendo essa lógica do cara O cara tem um rádio Então proíbe rádio Pronto, é só plaquinha na beira da pista de novo Já que é pra ter rádio, eu acho que tem que ter toda essa liberação Você não acha? É, eu penso o seguinte Aí nós temos que pensar, olhar pro lado do regulamento O regulamento é pra todos, né? Então, como ele foi beneficiado Agora, é aquela diferença de piloto e piloto, né? O cara safo que tem um conhecimento maior Ele não ia precisar escutar do boxe e falar Meu, troca rápido a sexta pra sétima Ele nem tentou fazer isso Ele tava praticamente, tô com o câmbio quebrado Então, olhando por essa ótica Você fala, o regulamento é pra todos Então, ou libera geral Ou realmente segura Eu acho que Na verdade, isso aí é Sabe Deprecia o piloto É, eu acho que é uma putaria É verdade Eu acho porque Ali a situação O estresse ali Enfim, você que é piloto sabe Porra Caramba, como o Pedro falou Você já estabeleceu Que tem no contato entre a equipe Pelo rádio, né? Pelo piloto Enfim, cara Qual o problema disso? Enfim, pra mim é o que eu falei É uma putaria Mas É, eu acho que Se tiver liberado Libera pra todos Mas eu volto a falar O excesso de eletrônica na Fórmula 1 Tira o brilho da corrida, cara Tira o brilho da corrida Porque o negócio ficou muito automático Meu, o que você tem que fazer nos box Ou o que há um tempo atrás Você tinha que fazer nos box Era regular seu carro Pra condição de pista Hoje o cara vai falando assim Pega o seletorzinho do volante E vai mudando o mapeamento completo Você começou em pista molhada E terminou em pista seca antigamente Aí é que se destacavam os bons pilotos Porque ele estava com o carro mole Pra chuva E aí secava a pista Ele estava com o carro mole Ainda aí Mas todo mundo estava com o carro mole, né? Entendeu? É o que eu acho O que eu penso É, a gente não tem pilotos ruins O que a gente tem aí São os problemas do regulamento E essa tecnologia aí Exacerbada Que, enfim Não vamos retroceder Não Mas como adaptar isso, né? Essa é a pergunta Enfim Eu acho que foi uma corrida bem legal O que os Ferraris fizeram No final das contas também? Cara, eu não entendi as Ferraris Que? Eu sei que os brasileiros E o Williams, né? Que é a casa da Williams Silverstone é a casa da Williams Literalmente O Massa, enfim Décimo primeiro E o outro brasileiro Nasser Décimo quinto O Massa Que vinha com esperanças, né? Na semana passada Falou Não A gente vai conseguir Sei lá Conseguiu um bom resultado Mais uma vez É, muito legal É saber Que teve uma coletiva Nessa última semana Lá na Na própria Na No Banco do Brasil O Banco do Brasil Anunciou Que vai sim Continuar apoiando O Felipe Nart Não mais a Sálvia E sim o Felipe Para onde ele for O próximo ano E muitas línguas Dizem que ele já está Negociando Com a própria McLaren Para ficar no lugar Do Bato O Massa Não Massa Mas ele também está Enfim, a possibilidade De ele permanecer Na Sálvia Não, já está fora Já está fora Porque ele depende Do patrocínio do Banco do Brasil O Banco do Brasil É isso, né? Não tem como Eu acho que ele tem que sair Não tem muito Só mudaria Se fosse feita Assim a compra Pela Pela Alfa Romeo Que até agora Está se tornando Uma lenda Isso, né? É Todo mundo fala Mas ninguém vê nada Né? Realmente Agora Também Vamos falar sobre O Verstappen, né? Esse menino Eu acho que tem futuro É É assim Está constante Ele tem uma Ele se mantém ali Não consegue Assim Se os dois Se os dois da Mercedes Estiverem bem ajustados Fazendo bem A corrida Ele realmente Não consegue Esse ano Claro Mas o que ele demonstra Ali como piloto Até agora Já está quase que Mais do que uma promessa Ele já está Regularmente Ele está lá A temporada Já está aí Nessa Décima Nona temporada Nona etapa Décima etapa É Eu acho que é Décima etapa Esse ano já, né? Décima E também Citar as McLarens Também, né? Eu queria citar Só o que aconteceu No começo da prova O Xixi A Mariana Becker Vocês viram isso? Passou legal, né? Estava assistindo Ela queria fazer O número 1 E acabou fazendo O número 2 Para todo mundo, né? Eu tinha que lembrar Essa foi demais Logo no começo da corrida Verdade Mas Eu acho que Foi Confirmando o resultado Lewis em primeiro, né? O Lewis Hamilton Primeiro O Nico Rosberg Em segundo Mas pelos 10 segundos De punição Acabou ficando em terceiro E o Verstappen Em segundo Mais uma vez Era o menino promessa Mas mesmo assim O Rosberg fez a melhor volta Melhor volta foi dele Enfim E a diferença do campeonato Caiu de 48 Para 1 ponto 1 ponto Aí você vê a recuperação Do Hamilton Ele é bom mesmo Não tem o que falar Eu quero saber Quem fica na equipe O Tri Que pode ser um Tetra Ou o campeão Ou não campeão Que é da mesma nacionalidade Que da equipe Eu acho que se ele for campeão Ele fica o Nico E eu acho que o Hamilton Está saindo Não sabemos nada ainda Do Alonso Mas é que agora o campeonato Ficou muito acirrado Não tem nem como Esses dois da Mercedes Saber o futuro deles agora Não tem como Eu aposto em não mexer Eu aposto que ano que vem Volte o Realmente o Nico Vocês chegaram a assistir O videozinho do Friends Que fizeram a brincadeira Eles pegaram A musiquinha do Friends E várias vezes Eles se bateram Daí vem Luiz Henrique Com a mesma letra dos caras E aparece o Luiz Aí mais porrada Aí sob direção De Totó Wolf E o outro Igualzinho O Friends Que não são mais Friends E o Arriba Bene Que virou Arriba Male Porque Ferrari não anda muito Bem nas pernas Não, não Parece que não Não fez bem Essa Saída aí Da Fiat Como Empresa da Fiat Hoje ela é uma empresa Até parceira Mas ela não faz Mais parte do grupo Verdade É Na entrevista Da semana passada Ele falou Que promete muito Os carros O ano que vem A Ferrari Promete muito Ele falou Que os carros Evoluindo Chegam a ficar Dois segundos Mais rápidos O ano que vem Ele está acreditando 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 E o que vocês acham Da proposta Das equipes grandes Como o McLaren Mercedes Ferrari Terem três carros Num green Em vez de dois Cara Eu acho que Se aguentar É uma categoria Caríssima A gente já sabe É a mais cara De todas Se as pequenas Não estão aguentando Com dois Mas os grandes Podem aguentar Sem dinheiro Para isso Então Então Isso é Você aumentaria O grid Colocaria mais Carros de ponta Então Mas aí seria A declaração De morte Das menores Eu acho que Eu ainda votava Para aquele grupo B Que ele queria fazer Lembro Que o Berning Chegou a cogitar O ano passado Que seriam motores V8 Antigo V8 Andar Andar Que nem antigamente Andava os turbos Aspirados É Que eu acho Uma boa Porque daí As equipes Pequenas Em todos os motores As equipes Pequenas Seriam Crossroad V8 Então Baratearia Muito mais Eu acho Que os dois Formatos São bacanas Um deles O que precisa É ajustar Para deixar A categoria Mais competitiva E o outro lado Se tiver Três carros No grid Da mesma equipe Como você falou Só vai brilhar Isso acontece Na Índia Mas tudo A gente tem que analisar O seguinte Se eles vão Se equipararem Em potência Porque claro A tecnologia Dos motores Turbo É muito mais Cara hoje Entendeu Se abrir Para Recolocar os motores V8 E E E Eles brigarem De igual Para igual Legal Eu acho Eu acho Maravilhoso Cara Quero ver o espetáculo Não vai brigar De igual para igual Você sabe Mas dá Dá Só que Aí vai retroceder Também Você vai voltar A ter igual 92 Que a gente teve Aquela Tevemos dois Campeões De Fórmula 1 Grupo B Grupo A É verdade Mas eu penso assim Se você perguntar Para qualquer amante Da Fórmula 1 Você quer continuar Com os motores Turbo Ou você quer voltar Para a época Todo mundo vai falar Eu quero V12 Não quero V8 Porque a musicalidade Dos carros É É outra coisa Mas nada impede Você ter Como a gente Tivemos na década De 80 Os motores V12 Turbo Sem dúvida Motor V10 Turbo Da própria Ferrari Eu acho Eu acho que isso Não impede Porque hoje O turbo Vamos falar de tecnologia É o melhor motor que tem É de consumo Em durabilidade E na própria parte De poluição Ele é menos É Eu sou meio Reticente Quanto a falar Em termos de poluição Numa competição De carro de corrida Não é uma competição De carro de corrida Que vai aumentar O efeito estufa Do universo Mas eu acho Que Eu concordo Mas eu acho Que carro de corrida É carro de corrida Entendeu Vou voltar A falar aquela máxima Quem gosta de motorzinho É dentista Sim Mas tem para tudo Acho que é o grande É você saber Eu Nesse lado Eu gosto muito Da ideia do americano O americano Ele é muito fiel A essência do automobilismo As categorias Top De automobilismo Nos Estados Unidos Preserva muito O arroz Com feijão Né Você pega um carro Da Fórmula Indy Ah Tudo bem Que aquela balatona Anda mais Em circuito oval Não Ela anda muito No circuito oval E anda no circuito misto Também Ah Mas se colocar Um Fórmula 1 Fórmula Indy Para andar junto Não sei Um Fórmula 1 Dá para comprar Quase o grid Do Fórmula Indy Então Esse é o ponto de vista Que a gente tem que ter Por isso Que nunca vai ter O Bernie Vai autorizar isso Claro que não Mas eu Eu adoro o formato Do automobilismo americano Eu acho que É Falando de essência Do automobilismo É o que mais preserva É Que tem um respeito maior Sem dúvida Eu acho que toda a parte De melhora De tecnologia De avanço É Eu sempre fui A favor E falo isso Que Toda categoria Tem que fazer Por onde? Muito porque A gente trabalha Com o carro Ah Mas o carro Você hoje consegue Diminuir Colocando o carro A etanol Você já diminuiu A parte de poluição Pode ser feito Uma ação Em cima de tanto De CO2 Que é mandado Durante o final De semana Você faz Implantação Claro Você compra o crédito Do carbono Eu acho que Esse é o caminho Mas a gente tem que Olhar o outro lado Da Fórmula 1 Que é o desenvolvimento Claro O desenvolvimento Que vem pro carro de rua Isso é importante Hoje você não pode falar A Fórmula 1 Tem três motores Não tem um mais Tudo é motor hoje É híbrido Mais alguma coisa De Fórmula 1 Gente? É isso aí Eu acho que Fórmula 1 foi Completamos aí As análises Sobre essa etapa Vamos pra próxima Agora Fórmula Indy Circuito oval De Iowa Iowa Corne 300 Décima etapa Essa sim Décima etapa Estamos aí Na segunda metade Do campeonato E o New Garden New Garden Que se recuperou Do acidente Aí Como tinha quebrado Venceu de ponta a ponta E a mão direita Então Se recuperou bem Já na segunda etapa Você vê que é rápido Rapós do acidente Ele já venceu De ponta a ponta E o piloto Da Ed Carpenter Racing Deu uma volta Em cima do terceiro lugar Terminou a corrida Com uma volta Em cima do terceiro lugar E somente os cinco primeiros É que Deu uma volta No terceiro lugar Perdão E somente os cinco primeiros Que estavam na volta Do vencedor Se ele passou O terceiro lugar Só os dois primeiros Estavam na volta Não, não, não Perdão Ele passou durante muito tempo Só com cinco primeiros Na volta do vencedor E terminou a etapa Com uma volta Em cima do terceiro Quase pegou o segundo Não quer dizer O moleque andou muito 25 anos de idade O moleque é o capeta Will Power Como é que foi O nosso querido Will Power Segundo lugar E terceiro lugar O atual campeão Scott Dixon E o atual líder Nosso querido Simão Pagenou Pagenou Cara, terminou lá atrás Acho que sétimo lugar Não, sétimo lugar Quem terminou Foi o Canaã O brasileiro Foi o melhor resultado Do brasileiro O Hélio Segundo do campeonato Em décimo terceiro E o Pagenou Lindo do campeonato Não ofereceu muito Quase aconteceu Alguns acidentes Nas entradas E saídas de bolsa Que é muito rápido Não, mas depois O circuito oval Depois da metade Da corrida pra frente Tá todo mundo Com esse nível De estresse muito alto Ninguém se respeita Mais na saída de boxe É um negócio Muito louco As 500 milhas Então, cara É o capeta É, um autódromo Bem legal Por sinal O autódromo É no meio do mato Pelas imagens O pessoal que tá assistindo Deve estar vendo E em volta É tudo fazenda É muito legal Muito legal Coisa que Na tua cidade Tu não pode mais Eles reclamam Do autódromo Não é porque Eles construíram em volta Verdade Ah, certo Mas foi uma Corridão Teve alguns acidentes Até algumas pancas Meio fortes Tinha Básicas Sempre acontece Uma coisa ou outra Mas o O New Garden Joseph New Garden Mandou ver 282 voltas Como líder Cara Das 300 Então quer dizer Mandou na corrida É isso aí Mas falando De Indy Só deixar aqui Os sentimentos Para a família Do Carl Haas Que morre Morreu na semana Retrasado Só que só foi anunciado Na última semana Aos 86 anos Ele que foi sócio Do Paul Newman Durante muito tempo Na Newman Haas E também Foi uma Se eu não me engano A segunda equipe Americana A verdadeira equipe Haas Da Fórmula 1 Na década de 80 Que não tem nada a ver Com essa equipe Que está hoje Na Fórmula 1 Verdade Esse é um cara Que vai deixar saudades Se o Paul Newman Já deixou Ele também Olha isso aí Newman Haas Clássica Ganhou quantas Quantas vezes Ela foi campeã Acho que de Indy Pelo menos Umas 5 vezes Christian Correu lá Mario Andretti Michael A Newman Haas Ela foi criada Em que década De 70 Foi depois Ele fez primeiro Foi logo depois Do que No filme 500 milhas Ele faz o 500 milhas Aí ele começa A ficar mais envolvidão Com o automobilismo Daí ele cria Já Newman Haas Já de cara É A Haas já existia E ele vira sócio Porque foi uma união Porque ele era Um dos atores mais famosos Então com publicidade Era muito mais fácil Você usar ele E ele era um apaixonado Também correu Até os 60 anos Com os olhos azuis O Newman Belo filme Esse é um filme aí Que a gente vai ainda Falar desse filme Vou falar dele Tem mais alguma coisa de índia Acho que índia foi isso aí Qual a próxima etapa? Próxima etapa Daqui uma semana Duas semanas Daqui duas semanas Ainda faltam mais quatro etapas Se eu não me engano Quatro, cinco etapas Não é isso? São seis São dezesseis no total Então a próxima Mais cinco Mais cinco Então são sete São cinco e meia Porque ainda temos metade Da outra corrida Que teve que parar Por causa da chuva Agora a gente está lembrado Muito bem De onde foi mesmo a corrida Que foi cancelada Na volta Eu sei que em agosto Na segunda semana de agosto E ainda nos Estados Unidos Tivemos Insa Falando de Insa Tivemos 1800 cavalos E dá para uma pessoa Que não é habilitada Para tal É meio perigoso Perigoso não para ele Perigoso para os outros pilotos Mas também concordo Que tem que ter espaço E também tivemos Nesse final de semana O Arena Cross Lá em Campinas Já vinha da última etapa De Liabela A disputa ainda está aberta Essa começa A segunda parte Do campeonato agora Vocês estão podendo ver Algumas imagens Foi bem disputado Teve alguns acidentes Que machucaram Né, Léo? Exato Inclusive O pessoal Até você estava falando Ali no backstage Falando Um pouco desse lado Do amador Da coisa E que está se profissionalizando Teve um Um atendimento Muito rápido Do médico No caso Um dos Você falando de acidentes Foi o Jorge Balbi Um piloto que sofreu Um acidente bem grave Inclusive Que é um dos líderes Do campeonato também Exatamente E só que assim Está tudo bem Não tem nenhum De um procedimento cirúrgico Nada Está tudo ok Com o piloto Mas é uma categoria Que a possibilidade De conseguir acontecer Acidentes É muito grande Em toda etapa Mas houve o atendimento Como a gente falou Houve atendimento rápido Correu tudo bem E vitória Nas duas etapas Do Jean Ramos Piloto que andou muito bem Inclusive no duelo 1x1 Que foi um duelo sul-americano Agora não lembro o nome do piloto Chamaram até duelo sul-americano Porque foi um piloto Foi um argentino Argentino talvez Agora não lembro Não vem o nome dele Mas ele venceu o duelo 1x1 1x1 E com essa vitória Ele ganhou um ponto extra É E o meninão Mandou bem Nas duas etapas Não teve o que falar Campinas A etapa 6 mil pessoas Lá compareceram Falando também Do apoio A essas categorias Você vê como o pessoal Está comparecendo O máximo que pode Quem conseguiu acompanhar No portal Pode ver Porque a gente Só estamos falando Da MX Pro Que é a top Mas temos Desde a categoria 70 cilindrada Para as crianças Que é muito legal Os pilotos Mais a molecadinha Que é a promessa Novas promessas É isso aí Foi a etapa ótima Com direito A ultrapassagem Na última curva Foi pegado Foi a noite A noite Uma arena montada Campinas Representou muito bem Recebeu aí A etapa Do motocross Da arena cross Foi ótimo Cara É isso aí Piloto do O Jean Ramos Da Yamaha Geração Ganhou as duas etapas Eu agora não tenho Aqui o resultado Você tem o resultado Não Não tenho Mas Está dentro do portal Quem quiser É só entrar no portal Que está lá A matéria De todos os resultados De todas as categorias Com imagens Das etapas Enfim Legal A gente Transmitiu Transmitiu Desde as 4 horas da tarde Ficou ao vivo Lá no site E Tivemos Transmissão Do treino Classificatório Da Fórmula Indy Também Tivemos A transmissão Da Fórmula Indy No domingo Foi corrida Final de semana Final de semana Corrido Bom boy Como sempre High speed E para avisar E para avisar Corrida Deve ser chato Síndrome de interlagos É Além das transmissões Que vocês já estão Acostumados Que vamos ter O brasileiro De marcas E brasileiro De turismo Aqui com a transmissão Ao vivo Pelo portal Também E na semana Que vem Vamos estar falando Aqui De DTM De Blank Pay Estocar E brasileiro De marcas Tem mais uma coisa Para falar desse programa É isso aí Muito sucesso Conseguimos aí Limpar a nossa mesa Sorteamos Os nossos Itens Semana que vem Tem mais Tem mais sorteio Esperamos aí Fazer o sorteio Com um dos nossos Produtos Pelo menos Acho que Essa caneca Que é bacana De chope Aqui De cerveja É legal Se ele ia sortear A gente vai ver Dê sua opinião Nos comentários Vê aí O que você acha legal Ou não Se você acha legal Ou não Que a gente sorteia Essas nossas canecas E vai ter Mais um bom De prêmio guardado Lá para vocês Semana que vem Sem falta Vai ter o número 1 O programa Primeiro programa Dos medalhões Das pistas Contando a história Do primeiro Primeiro grande nome Que a gente vai deixar Para divulgar No programa Vai ser o primeiro nome Vocês vão saber Nas próximas semanas Já vai estar aí O programinha novo Agradecer rapidinho A escola de pilotagem Interlagos Você que quer fazer Curso de pilotagem Cursos especiais Em Piracicaba Entre em contato Fale com o Antônio Agradecer também A Aroni Troféus Você que precisa De troféu Para dar para o seu Participante Dar para o vencedor Do teu evento Troféu Medalha Placas Entre em contato Fale com o Edson Agradecer também A Simples Informática Você que precisa Comprar computador novo Você que precisa Comprar peça Para o seu computador Entre em contato Fica ali em Santa Mara É só falar com o Ale Ou com o Danilo Agradecer também A Piri Dog Você que precisa De rações especiais Gente para acelerar Com o seu cachorro Lugar para hospedar O seu cachorro Entre em contato Fale com a Renata Na Piri Dog Agradecer também A High Speed Roast Você que precisa Hospedar seu site Você que precisa De desenvolvimento Gente para cuidar De suas redes sociais Entre em contato E fale com a High Speed Roast Agradecer também O Kart Indoor Jaguaré Você que quer Dar uma acelerada E ir lá Brincar com seus amigos Marque a tua bateria Fala lá com O Vasco Custa R$ 90 Bateria de Meia hora Dez minutos De treino E vinte minutos De prova Entre em contato Lá no Kart Indoor Jaguaré Agradecer também O Flávio Leal Menezes Flávio que tem Alguns carros Para alugar Já para a próxima etapa Daqui duas semanas Em Interlagos Lá na Fórmula V Está aparecendo Todos os dados Dele E você que não tem Carteira Mas quer brincar Em breve Vamos ter aí O Drive Day Também Está aparecendo Os dados Do site É só ir lá Ver a data Ver o custo Já marca Para vir participar Do Drive Day Que não precisa Que não precisa Nem ter carteira De piloto Não 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 Preciso Agradecer também A Sprint Race Você quer correr Numa categoria nacional Num valor legal Carro Equipe única Todos os carros Iguais Só entrar em contato Lá na Sprint Race Fala com o Thiago Marques O CEO da categoria E piloto também Do brasileiro De marcas Irmão do Tarso Marques Que foi piloto De Fórmula 1 Hoje do Lata Velha Agradecer também O Fernando Cross Não esqueça De curtir A sua fanpage E de acessar O seu site Em breve Informações Dos novos rumos Do Fernando Esse ano Agradecer também A Gran Rumo Auto Center Você que precisa Fazer revisão Do teu carro Ou tem uma coisa Para arrumar E está enrolando Vai lá Fala com o Luiz Todos os dados Aparecendo aí embaixo Agradecer também A CSN Informática E Eventos Você que é dono De autoescola Precisa comprar O seu simulador Que você ainda não tem Ou vai fazer evento E precisa de alguém Para cuidar da tua parte De tecnologia Internet Tudo Entre em contato Lá na CSN Informática E fale com o Cássio Agradecer também O Sebo Empório das Letras Interlagos Você que quer comprar livro Gosta de ler Vários livros Tudo Bem novinho Tudo bem Tudo de qualidade Lá para vocês Fica aqui Interlagos Entre a Avenida Rio Bonito E Interlagos De frente ao Carrefour Bairro Está aí aparecendo O endereço certinho Aí embaixo Agradecer também Nosso diretor de imagem Que é fotógrafo Ele é cinegrafista Você precisa e não consegue Fazer os dois No seu evento Mas pode contratar ele Está aparecendo aí Os dados Guilherme Sato Agradecer a revista Esporte Brasil Agradecer o site Revista Esporte Motors Tem aí Todas as matérias Esse que é o site De vocês Você pode falar melhor Tudo que rola Do automobilismo Do esporte a motor Está certo E agradecer também O site Punta Taco E o portal High Speed Que faz toda essa Programação Para a gente Para a semana que vem Não tem promoção E Semana que vem Vamos chegar com Novos objetos Aqui para sorteio Então eu gostaria De agradecer Ao aumento Lá dos nossos inscritos Aumento de compartilhamento Visualização Foi muito legal Essas últimas semanas E continuem Compartilhando Compartilhem Todas as redes sociais Que você tiver Na sua timeline Ajude a gente Que a gente precisa Dessa divulgação Quem quiser Apoiar a gente Está aparecendo aí O contato Tem mais alguma coisa Para falar Não Isso aí De qualquer maneira Pessoal Continue acompanhando As resenhas Continue acompanhando Tudo que acontece No portal High Speed Brasil E Qualquer direcionamento Qualquer opinião Que vocês quiserem Dar Sobre os programas Sobre as matérias Faça isso nos comentários A gente agradece É necessário Os comentários A gente precisa Dos comentários E é isso aí Valeu pessoal Obrigado mais uma vez Obrigado ao Sérgio Piloto da Fórmula V Obrigado ao filho dele Luca Também piloto Agora Já está Aspirete Já está contaminado Já plantou O vírus Já está contaminado A gente está precisando A nova safra E obrigado por mais uma vez Estar com a gente Serjão Espero que você esteja Nas próximas Estamos aí E vamos que vamos Pessoal Obrigado mais uma vez High Speed Brasil Então galera Não esqueça de curtir Compartilhar E comentar Todos os nossos vídeos Sou eu Pedro Rodrigo Léo Tacone Sérgio e Luca Aqui para vocês Até a próxima semana Tchau, tchau